Como é que a FEBRABAN varia o estágio de adesão ao Open Finance? O Open Finance é um sistema que ele vai ter uma evolução constante. A gente se apega a muitas datas regulatórias à entrada em produção, mas ele é só um início. Ele tem uma lista ainda de funcionalidades que estão por vir. Mas o que está em produção hoje? Como que está essa maturidade? A gente tem por volta de 3 bilhões de chamadas mês somente na fase 2. Isso mostra para a gente que tanto o compartilhamento de dados cadastrais quanto o compartilhamento de dados transacionais, ele vem numa crescente. Para você ter uma base de comparação, UK, que já está há quase 5 anos em produção, conseguiu atingir na marca de 1 bilhão mais ou menos de compartilhamento mês. E nós aqui, em 2 anos de uso, começando a criar os produtos e trazer esse valor para o cliente, já conseguimos chegar na marca de 3 a 4 bilhões de chamadas mês. Qual é hoje a questão com relação a quem já aderiu? O que é preciso fazer para que o banco não perca esse usuário que já aderiu ao Open Finance? A questão da renovação de consentimentos, lembrando que o consentimento ele é dado para uma finalidade específica dentro de um período necessário ali, que é de combinação entre o cliente e o banco. Para que haja renovação, tem que ter o valor, tem que ter sentido para aquele cliente e para o banco que está oferecendo aquele produto. Aí a gente volta para a finalidade. Mas a questão da taxa de renovação, nós estamos nesse momento, uma vez que a gente vem ganhando maturidade com a questão do Open Finance, com o lançamento de produtos, avançando nas estratégias de negócio, a gente está nesse momento avaliando se a taxa de renovação está alta, está baixa, está estável, não está, se faz sentido a taxa estar da forma que está. Então esses estudos ainda estão em desenvolvimento pela Febraban. Quais são as próximas fases do Open Finance? O que está vindo por aí? Qual é a expectativa da Febraban com o Open Finance? O Open Finance ainda tem diversas entregas, como nós conversamos. O Banco Central recentemente soltou um novo cronograma. O que a gente tem para 2023, agora em setembro, é a entrada de investimentos, que é a fase 4B. O que é essa fase 4B que a gente confunde muito? Tem várias fases divididas ali entre A e B. A fase 4A, ela vincula a fase 1 do Open Finance, que é o compartilhamento de dados abertos, mas de produtos específicos, como câmbio, como investimento, credenciamento. Quando a gente fala com a fase 4B, aí a gente entra no compartilhamento de dados cadastrais ou transacionais desses mesmos produtos. O que o Banco Central estabeleceu ainda para esse ano é a entrada em produção e funcionamento disponibilizado para os clientes à fase 4B de investimentos. Só que o Banco Central coloca também como prioridade a gente avançar em casos de uso da fase 3, que é a fase de iniciação de transação de pagamentos. Então, ele mira o desenvolvimento, começando o desenvolvimento este ano, da fase dos pagamentos recorrentes. Ele vinculou o cronograma da entrada de pagamentos recorrentes do Open Finance com o PIX automático, que entra em abril do ano que vem. Mas a gente não vai esperar só até lá para iniciar os desenvolvimentos. Nós já estamos na fase de especificações técnicas, levantamento, o que eu preciso fazer para viabilizar uma forma padronizada dessas documentações para a gente iniciar o desenvolvimento para depois colocar isso em produção ano que vem. Você falou em estudo de caso, o Banco Central aqui na Febra Bantec pediu que tivesse mais casos, que os bancos priorizassem mais os cases e benefícios para usuários para ter uma maior adesão ao Open Finance. A Febra Bantec acha que a cobrança está correta? O que nós achamos referente ao Open Finance, como eu disse no começo, ele é um ecossistema em desenvolvimento. O que a gente hoje vê que é o cronograma regulatório com as entradas de produto é só o começo. Ele não vai ter fim, ele não vai ter parada. O que nós estamos fazendo agora é, uma vez que a gente tem conseguido atingir a maturidade do produto, dado a magnitude desse projeto, que é um projeto imenso. Então, como eu gero valor para o meu cliente? Eu preciso estudar o ecossistema, eu entro em produção, eu faço uma experimentação, vejo se aquilo faz sentido para o meu cliente e para ele ganhar atração. Então, essa oportunidade que os bancos têm em observar o que já está implantado para desenvolver as suas estratégias de negócio, que aí é individual de cada banco, ele ganha atração na medida que a gente vai tomando conhecimento e as oportunidades vão surgindo para os nossos clientes. O Open Finance vai mudar o segmento financeiro? O Open Finance vai ter essa força de mudar mais à frente, é claro, o setor financeiro? Uma coisa que eu costumo falar referente ao Open Finance, o Open Finance é um meio que facilita o surgimento e integrações no sistema bancário. Não necessariamente ele vai ser vinculado como um PIX, porque o PIX está na mão do povo quando ele vai fazer uma transação financeira. O Open Finance não necessariamente eu vou entrar no meu aplicativo porque eu quero fazer um Open Finance e tirar alguma vantagem ao produto dele. O Open Finance acaba sendo até mais transparente, porque ele vai ser um meio de conexão entre os bancos mediante aquela necessidade do cliente e o seu consentimento. Então, não necessariamente ele vai ser esse produto que vai ganhar uma vitrine como se fez com o PIX e ganhar essa escala que surpreendeu a todos com a entrada do PIX em produção, mas ele tem potencial porque é um produto que hoje, como eu disse, a gente só sabe o início dele, mas a gente não sabe o potencial que ele tem com o surgimento de novas demandas e novos produtos. Isso ainda é só o começo.